Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar o nosso modo carreira manager Pessoal, vamos aí, final da Copa Champions, da Copa Champions, beleza né? Da Champions League rapaz, temos a final da Champions League aí e eu quero mostrar uma coisa Copa Nacional, a gente ganhou, vocês viram no último episódio, a gente ganhou essa tacinha fina né? Parece um cálice o negócio né? Que a gente levantou lá no final do jogo, certo? Vocês viram ali qual é a taça né? A hora que mostra aqui na coletiva, os caras apresentando o troféu, é outro troféu velho E não é do campeonato italiano, é da Copa Nacional, olha só, é uma outra taça cara Que não tem nada a ver com aquela mano, não tem nada a ver absolutamente ó Referente a Copa Nacional, a gente derrotou o Napoli, bizarro né mano? Isso aqui eu acho que é a taça do campeonato italiano na verdade que né? Eles roubaram e tá aparecendo agora aí Tinha aparecido na outra coletiva né? Acho que era a mesma taça, mas não teve entrega no jogo Enfim, vamos lá, a gente vai pegar o time do Manchester United, no final do jogo vou mostrar algumas coisas de base né? Assim que acabar a partida Próximo episódio começa a Copa do Mundo com a Arábia Saudita Então estamos entrando em uma reta final aí, de temporada bastante tensa né mano? Só final velho, só tem final, só jogo duro Champions League, Copa Nacional, o campeonato italiano acabou há pouco tempo também Tava decisivo até o final ali Olha só, o Brown subiu o 83, eu falei que no último vídeo não tiveram tantas subidas, o Brown foi um deles Subiu para o 83, fez o gol do título E não tem muito a se mexer, vamos tirar, vamos colocar o Brown, apesar de cansado né? De repente pode no segundo tempo aí ser útil né? É mais interessante do que deixar um lateral por exemplo Então vamos lá, time titular para cima do Manchester United Valendo taça, Champions League Vambora Zizal, ganhar como técnico e como jogador pela Internacional hein véi, essa é a meta Ah, como é bom transmitir uma final, vale título, vale troféu Ninguém vai tirar o pé de dividida nenhuma hoje O Planeta Bola vai estar de olho no que acontece em campo hoje Vai começar a decisão do torneio Interclubes mais importante do mundo Muito legal transmitir a final da Champions Cup Tiagão, são 90 minutos para a gente descobrir quem vai ser o campeão europeu Tá aí final Juizão pegando a bola aí É Internacional rapaz, é camisa pesada Faz tempo que não conquista E o time tá babando véi Tá na fome para ganhar esse título aí Famosa orelhuda Tem ali Lukaku, que é um dos caras ali que estão tentando ser artilheiro Tem oito gols da competição O Messi é o nosso artilheiro com seis gols O artilheiro da competição tem nove né Que já está eliminado Então se o hat-trick acontecer aí na final do Messi Dá para ser artilheiro Do outro lado tem Lukaku que está por um gol E chegar a nove né E se igualar com os caras que já estão ali em primeiro Bom, tá aí o nosso time Numeração do 1 a 11 Time titularíssimo É jogo duro rapaz Quem sabe Pedro Rocha Cresce de novo Porque na Champions League ele tá muito bem Ele tá jogando muita bola E o Nel Messi sempre joga bem né O Icardi fazendo ali o pivô Um golzinho aqui, outro ali né Nego de Neres muito bem Tá aí José Mourinho Já eliminamos o Guardiola Agora tem Mourinho aí, dois monstros né Que a gente tá enfrentando pelo caminho Temos aí De Gea, Semedo, Lorente, Laporte e Alex Teles Essa é a zaga do Manchester Matitos, Pogba Gelson Martins, Lansini, Martial e Lukaku Time de velocidade, time de força Time de técnica É jogo duro Um grande goleiro também Vamos lá mano É pra cima deles rapaz É a partida inteira como vocês estão acostumados né Vamos lá, rolou a Pelota Vamos lá, já vai agressivo mano Já vai agressivo, isso Linda, ó Gizão E aí, não vai dar nada mesmo Gizão já mostrou que vai Deixar o couro comer Deve de Neres Martial Boa, Florenzi Tranquilidade, Los Celso McCarty Eu vou me espetar da bola ali Não era tão rápida como eu gostaria Boa, Pedro Rocha Já tem o Lionel Messi E o Icardi faltou qualidade mesmo Faltou um passe mais afiado Vamos, Lansini Martial Escapou da marcação Já vai carregando McCarty Aí é monstro Ô Gizão Não, só carrinho velho Ó, já quebraram o nosso volante ali mano Lionel Messi Já abre na direita Tocou no Florença Tem David Neres Já tem Icardi Faz bem a parede Devolveu no David Neres Do jeitão que ele gosta Puxou pro meio Ajeitou Los Celso Porque de direita Vamos, Lansini Até o Messi ajudando na marcação Na corrida não vai dar pra ele não O Messi já não é mais um velocista Florença Ganhou bem Crucial era no Pedro Rocha essa bola Vamos, Icardi Tá errando muito passe Pedro Rocha Segura Gira bem Pedro Rocha Cabe o chute Vamos lá Tive um pouco afoito nesse começo hein mano Tem que impor nosso jogo velho Florença bem Lionel Errou o passe McCarty Los Celso Martial Tentou chamar um dois Florença Vamos Florença Vamos Florença Não vai lá pro meio não mano Tem cruzamento Domingos Tem que segurar o Lukaku aí velho Los Celso É o motorzinho do meio campo Já buscou o Icardi Mas ele foi travado no passe David Neres Ajuda na marcação Ganhou Messi Boa McCarty Se aventurando Messi Bolão David Neres Não peça A bolera não quer Por que tão forte assim McCarty Mauro Icardi Ele gira É o centro avantão Esse é o forte dele mano Não alisa não cara Quando tem chance tem que bater Tá aí Manuel Lanzini Tomando cartãozinho aí Aquela pegada no meio campo Vamos lá Beger Muito sozinho aqui na direita Los Celso tentou chegar Lanzini vai trabalhando Matite Eles vêm muito pela esquerda Florença vai dando conta Tocou bonito Macarty Meu Deus O time tá errando os passes Que não costuma perder não Não costuma errar esses passes não Ailton Domingos Ailton bem Sai com tranquilidade Los Celso Icardi Já tem Messi Ele já põe na frente Devolveu com o Icardi Vai pra cima Passou Bateu o Icardi Era cruzado Mas foi no meio né Vamos lá Lionel Messi No capricho Icardi tava na briga Pedro Rocha Fez ali a sua graça Domingos Devolveu pro Pedro Rocha Rabiscou Bateu o Pedro Rocha Olha o gol aí Gol 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 Pra abrir o placar Nessa final de Copa Aí sim Zero a zero Não tem cara de final Não combina com um jogo desse tipo Eu falei Eu falei que ele podia ser o cara do jogo Pedro Rocha Tá voando Ele cresceu na hora exata Na hora crucial da temporada Ele cresceu Do meio pro final E principalmente na Champions League Quando ele mais joga É a competição que ele mais joga Não joga tanto a liga Que a gente usava muito o time B Ele cresceu no momento exato Vamos lá Começamos bem demais Esse 1x0 aí é crucial Os caras vem vindo Lanzini Tem cruzamento Aí o Tontir O Celso saiu bem Vamos embora Macarty Se é o volantão Mas tem que ir pra cima Já tem Messi Boa Messi Macarty Tem Pedro Rocha No mano a mano ele gosta Ele gosta Cruzamento Macarty 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 E ela entrou GOOOOOOOL Dois gols de vantagem A vitória parece bem encaminhada Caio Encaminhada sim Garantida ainda não O pior erro que o time pode cometer agora É tirar o pé e diminuir o ritmo Mauro Macarty Foi comemorar na cara Da torcida do Manchester United Não teve pena não Na cara da torcida Ele foi comemorar Dois a zero Vai encaminhando muito bem a vitória Nada fez até agora o Manchester Vai tocando bola pra lá e pra cá Mas não chega Time muito bem encaixado Tempo digno de quem quer levantar a taça da Copa do Mundo de 2018 Que show de bola Caio Jogaram muito na final até aqui Tiagão Pra coroar uma campanha que já era maravilhosa Vocês viram o que o cara falou, velho? Primeiro tempo digno de quem quer levantar o título da Copa do Mundo de 2018 Beleza Não estamos jogando o Champions League Acho que é outro campeonato Não é possível Sem falar que Copa do Mundo ele não fala no jogo Quando é Copa do Mundo ele fala torneio mundial, Copa Mundial, alguma coisa do tipo Ele não fala Copa do Mundo Bom, não entendi nada Enfim, foi uma narração aleatória que saiu ali Totalmente fora do que tinha que ser, né? Meu Deus do céu, cara Vamos lá, mano É o FIFA, se não tiver isso aí, não é FIFA, né? 45 minutos da Champions Cup e do futebol na Europa Tô animado pra esse segundo tempo da decisão, Thiago Só pode ser muito bom Boa, boa, Aloncelso Saiu tranquilo Icardi Contra-ataque vai ficar bacana Hum, essa adiantou demais O Macarty Alex Telles Vai na marcação Tem cruzamento Sai que é Sua, Noé Tranquilidade Macarty, bem O time vai tomando conta do jogo Florença O Celso Já abre da esquerda Aí, o Thay vacilou Pogba Bola invertida Florença tentou, não achou Vamos, não abre esse corredor aí não, mano Macarty saiu errado Vem chegando pelo meio Passe horrível também Que recebeu ali o Pogba O toque, Lukaku Ele é perigoso Faz a tabela Pogba Girou Lukaku Com a bola batida Tira daí, velho O Celso David Neres Icardi Inverteu tudo Jogada meio perigosa Ailton Começa tudo de novo Domingos Já chama aqui o Lossel Lionel Já buscou o Icardi Quem vem de trás Hum, era o Pedro Rocha Tentativa Achei que o Macarty tinha passado Ele não passou também Vamos lá, David Neres Tá tudo embolado Ailton Ailton Balão Grande Losselso Tocou Icardi Mateu Pedro Rocha Cruzamento Losselso Tá de cabecinha Gol Gol Subiu no andar certo Meteu a cabeça na bola Belo gol Olha, se a defesa continuar marcando errado Esse não vai ser o último gol de cabeça que ele faz no jogo, Thiago Isso sim é usar bem a cabeça A chance apareceu e ele não desperdiçou Vê gol nunca é demais Tá aí por outro ângulo Belo gol do Losselso Um time mais afobado teria chutado ali com o Pedro Rocha, né? Mas ele teve a tranquilidade, mano Cruzou pro meio O Losselso chegando de trás 3x0 praticamente vai liquidando Qualquer esperança aí do time do Manchester Empatar isso aí, né? Ele se manda pro ataque com a bola Vai ter que tomar cuidado Vamos lá E vem Gelson Vem cruzamento Domingos tira Sobeu o Lukaku Bateu Noi Vai cobrar o escanteio Vamos lá Pedro Rocha Sai que é sua Noir no meio do caminho Laporte Noir ficou no meio do caminho Dificilmente a gente perde na jogada aérea também O cara subiu sozinho Antecipou todo mundo Ali o Losselso ficou nas costas, né? E cobriu o Manuel Noir Nada pôde fazer Vamos lá, mano É se ligar, velho Pra deixar os caras crescer, não Já vai David Neres Na habilidade Botou na frente Quem sabe o cruzamento Tuicard Bateu de cabeça e guardou Gol O goleiro se desespera Boa colocação Boa impulsão E tá aí o gol de cabeça Um cabeceio fantástico Devem ter ensaiado essa jogada até não poder mais Nenhum sinal de reação E vai ficando cada vez mais humilhante Hum, quase Pedro Rocha Faltam 15 minutos Vamos, vamos A gente já matou de novo a esperança dos caras Martial O Tó aqui no Caco Chamou na tabela Domingos se segura Florentes tem que fechar Duas caras novas em campo O treinador vai usando o banco Boa macarte, vamos O Celso, linda Messi tocou O Celso Hum, demorou Era no Ailton Pogba Apagado no jogo Ailton tirou esquisito Por meio Domingos Tem que completar o toque Rápido Lukaku Atabeli O gol Laporte de novo Mano Zagueiro Tá parecendo o Vertogo No FIFA 15 Cara O cara vai pro ataque Mete dois E esse é igual de quem sabe jogar Porque meteu a tabela E fez o gol Bateu estranho Mas fez o gol Jogada Mano Que chute esquisito Vamos Messi Boa Messi Vamos Aí vacilou David Neres Tem bola longa Ailton Bem de cabeça Bem de cabeça O Celso Não pode enfeitar Não Sem brincadeira Domingos Chegou sem freio Tem cruzamento Toma Não é o Neuer Acho que era o Laporte de novo Ali David Neres Foi pintado Pogba Ajeitou Maier Bem atirado E aí fica legal Ah Pedro Rocha É só dar um bico E ele não deixou A bola passar O cruzamento De endereço Se quiser acabar Aí é nóis Messi Ele deu toque de mão É aquela velha história Da interpretação Tiagão Eu não sei se eu marcaria Falta não Olha só vai entrar Paco Alcácera no lugar De Lukaku Que não arrumou Muita coisa Fez a tabelinha Ali no gol Mas Passou em branco Bom Vamos bater pra frente Isso aí né mano Buscar o Icard Boa Ajeitou Pedro Rocha Cabe mais Hum Tá aí fim de papo É mais um título De Champions League Pusizar Agora como técnico Ganhou como jogador No clube E agora faz História como técnico Pouquíssimos conseguiram E foi montado o pódio Ali no meio do campo Jogadores já pulando Já celebrando O elenco Vai chegando inteirinho Por ali Olha a orelhuga Posicionada Vai ser o momento De erguer a taça Todo mundo já no pódio Olha a orelhuga A taça mais Cobiçada Do futebol mundial O torneio mais Importante do mundo Vai ser erguida A taça da Champions Cup Eles são Campeões Europeus De futebol Festa na torcida Fotos Papel picado Os jogadores Celebrando uma conquista Inesquecível Inesquecível Depois de muito tempo Ele veio pra ganhar Ele veio pra ganhar A foto Aí mano É campeão da Champions League Rapaz Passou a carreta Em todo mundo Não teve massagem Tomamos dois gols ali Mas Vocês viram aí Que a gente controlou O jogo inteiro Pedro Rocha Melhor em campo Messi um pouco mais Apagado Na final né Um pouco mais discreto Ali Mas sempre muito bem É o cara que comanda Né velho Pedro Rocha O cara voou mesmo O cara voou baixo Entrou ali Numa certa hora Que o cara chutava Era gol Cruzava Era gol Tava voando A Icardi ali Também deixou A marca dele Também um artilheiro Sempre importante Lembrar aí A galera né Desavisada aí Sempre jogamos O lendário né Tá aqui Quatro minutos E eu tô sempre Nesse FIFA aqui A gente mexeu Na CPU Pra deixar mais difícil Então a CPU Por exemplo Tem um passe Velocidade 80 né Um passe mais rápido Ó Tem um goleiro Com 100% de habilidade Né Então ele cata bolas Que um goleiro normal Não pega né Geralmente A marcação Tá mais pesada Movimentação Tá maior né Pra tentar Deixar mais difícil A gente marcar Diminuir algumas coisas Né Da defesa Pra tentar Diminuir espaço Pra gente jogar Enfim O erro de domínio Dos caras Tá zero Pra não ter domínio Errado CPU sempre vai ter né Nunca é Uma ciência exata Né Mas diminui muito Né O domínio dos caras Né Você colocou em zero Ali os caras vão errar zero Né Na teoria Né Não acho que vai dar Uma espirrada ou outra Mas diminui bastante O erro de domínio E na cpu normal Né E o Aldaê Tô treinando finalização Né Ele tá Pau de subir Pra 79 Ali ó Talvez até o Verão suba Que é o cara Que vai Ser o nosso atacante Na copa Né Vai ter a copa do mundo Ó O VU subiu pra 79 Também Então o cara Crucial pro nosso ataque Subiu pra 77 Aí Eu vou mostrar a base Pra vocês Como é que tá Olha só Temos aí Ruang Vários caras Chegaram agora Pouquíssimo tempo Esse Ruang É um deles Bastante promissor 76 A 94 Temos o Iê No lateral direito O lateral direito Por sinal Tem pouquíssimos Da China Esse Bai Chegou agora também Já chegou com 17 Mas é bem promissor Tem um overall Bem decente até Qian Também um zagueiro 82 a 88 Também muito bom Na teoria Esse Scheng Também um grande Lateral esquerdo Apesar da parte física Bem ruim Mas em termos de overall Muito bom Temos aqui o Galo Um jogador italiano Coloquei um goleiro Na Itália Acabou achando Um outro cara Esse cara também Muito promissor Novo Temos aqui o Alhazi Lateral Temos o Santoro Goleirão Italiano Que o goleiro trouxe Temos aqui um lateral direito Da Arábia Saudita Temos um outro lateral direito Da China Temos o Scheng Também chegou a pouco tempo Um meia Bem interessante Temos o Zau Que já está Um pouquinho mais de tempo 73 a 79 Está na média Eu deixei ele mais Pela questão física Que é bem rápido E temos um goleiro Também Da Arábia Saudita 82 a 94 Bastante promissor Os objetivos aqui De técnico Conseguimos quase tudo Tinha que fazer 224 milhões Com venda de camisas Isso aí foi bem fácil 22 milhões E 400 Com direito de TV Também moleza Chegar a final da Champions Chegar a semifinal Da Copa Nacional E ficar na Liga Em uma posição Que classificasse Para a Champions A gente conseguiu tudo isso aí A única coisa que eu não consegui Foi da base aqui Que eu já vou mostrar Para vocês melhor E dentro de três Temporadas aumentar O valor do clube Em 30% Também mole mole 98 Estamos acima da média 98 popularidade De manager E essa parada da base É conseguir um lucro De 3.360.000 Com venda de jogadores Da base Em duas temporadas O problema Que eu acho que Devia ser mudado Para um próximo FIFA É que quando você Sobe o cara Demora praticamente Duas temporadas Para você poder vender ele No FIFA 17 Nos anteriores Era mais rápido Você conseguia emprestar O cara Agora você não consegue Então Demora Para você poder Ter Ter acesso A essas ferramentas Quer ver Eu vou entrar aqui Para vocês verem Do mesmo jeito Que demora Para você vender Demora para você Poder comprar também Por exemplo Eu subi uma galera já Eu não consigo fazer nada Todos esses aqui Eu não consigo emprestar Não consigo emprestar Nem vender Ele só pode ficar aqui Esse Beloni Já não é A mim também Zu Tchan Alguns foram contratações Outros vieram da base E eu não consigo fazer nada Com os caras Nem o próprio Adair Dá para fazer Então é incrível Você não consegue fazer O Rage Também veio da base Só que Aqui foi contratação Ele não estava aqui Estava no Celtic Voo Também foi contratação Voo subiu 12 pontos Então você fica preso A isso O Brown também foi contratação Veio da base Mas Aqui na Inter É contratação E aí você não consegue Dar rodagem para os caras Devia pelo menos Poder emprestar Vou mostrar os caras Que mais subiram E mais caíram Neuer Menos 3 Padele Que não joga Messi Menos 2 E o Florenzi Menos 1 Poucas quedas Não está despencando Igual no FIFA 17 Por exemplo Vocês viram que o Messi Tem 34 Ele despenca sim Até atributo Cai bem Porque lógico Ele começa com 93 Por exemplo O FIFA Ele caiu bem Mas ele não despenca Dentro da temporada Como acontecia No FIFA 17 Por exemplo Ele jogou A competição A temporada inteira E ele caiu Só 2 Com 34 anos Lógico Como eu falei Considera os 10 Que ele já perdeu Mas dentro do time Aqui ele não cai Caiu pouco O que cai muito É físico Ele perdeu Muita aceleração Agilidade Pique O que é normal Pela idade Fôlego Tecnicamente Ele não perde muito Perdeu 2 1 Em alguns atributos Então ele é muito bom Ainda Óbvio Sabendo jogar com o cara Deve ser catar a bola No meio campo Queria arrancar com ele E não vai funcionar Os caras que mais subiram Vu Com 12 Óbvio Também é treinado Um dos caras que eu treino Então subiu 12 níveis Está com 79 O Daê Subiu 5 Comecei a treinar ele Na reta final da temporada O chute O Abaza Não foi treinado Subiu 5 O Chan também não foi Subiu 5 O Amin também não Nenhum desses aqui foi Amin Esse Amin é outro Volante Tem o Domingos Regen do Pepe Zagueiro Rage Que eu revelei Meia escocês Aqui é tudo base Pérez Suto É o Regen do Iniesta Subiu 3 Farinhas Eu não treinei também Está muito insatisfeito Porque ele entende Que poderia ser titular Eu tentei vender Colocar ele em vários negócios Mas não deu certo Bastoni Subiu 2 Van Helsden Zu Brown Nenhum desses Treinados Esse Manai Manage aqui Está emprestado Faz muito tempo Acabou subindo 1 Pedro Pereira Tan Ailton Almubi E aí é os caras Que não subiram Nem desceram Está aí Melhor jogador Da competição Anunciado Rapaz Lionel Messi Champions League Ele foi o melhor Eu falei que o cara Estava voando Olha só Está aí a taça Da Champions Aurelio Sempre o Icard Fica ali Apesar de ele não ser O artilheiro Ele não ser o craque É que na verdade Eu acho que tem a ver Com o maior overall Para aparecer naquela mesa Porque ele é o maior Overall do time Ele tem 89 Então eu acho Que é por isso Que ele fica sempre ali Porque na teoria O Messi é muito mais Famoso Capitão do time Mas por ser o maior overall Acho que é sempre ele Que vai estar na mesinha ali Olha só Artilharias Europa League Pleia Ficou em primeiro Hazard Na Champions O Hazard do Chelsea Mesmo O Eden Hazard Ficamos ali com o Icardi Com 7 gols O Messi ficou com 6 E o Pedro Rocha Com 7 também Copa da Europa A gente venceu Um jogo Nem vale a pena Artilharia ali No caso Todo mundo vai ter 1 Praticamente A gente ganhou do Celtic O Hazard também Foi o artilheiro Esse é outro Hazard Torgan Hazard Copa Elite da Ásia Acabou sendo artilheiro 2 gols também Meu Deus Que coisa horrorosa Temos aqui Copa Nacional de Artilheiro Icardi E na Cautio A Que é a liga italiana Andréas Pereira Acabou ficando em primeiro Abriu uma boa distância Dos outros Na reta final O Dybala Estava colado com ele Mas ele foi para 21 Nosso melhor Foi o Iñaki Williams Com 12 Como a gente fazia Muita mescla de time Muita variação Não teve tanto artilheiro Assim E também estavam Diluídos os gols Porque se tem Iñaki Williams O Aldaier O Icardi Mesma coisa na Champions Tinha 3 caras Com 5, 6 gols Ali como vocês viram 7 gols Então estava muito Diluídos os gols Olha só Vou mostrar aqui Os títulos Que a gente ganhou A Copa da Europa Só recapitulando Aqui para a galera Que não lembra A gente estava no Celtic A gente ganhou a Champions E a Internacional Ganhou a Europa League Por isso teve a Copa da Europa Campeão da Champions Contra a da Euro A gente acabou ganhando Já pela Inter Aqui a Copa da Europa Ganhamos a Champions Agora Europa League Borussia Mönchengladbach Vou mostrar as ligas Os grupos da Copa do Mundo A Liga Italiana A gente ganhou Faltou um jogo Para ficar invicto Perdemos um Copa Nacional 1x0 A gente só perdeu O torneio de verão De verão Nos pênaltis A gente acabou perdendo Para o time do Bayern De Munique Messi inclusive Foi a estreia dele Perdendo um pênalti O que a galera Podia achar Que ia pesar Ele deu a resposta E ganhou a Champions Que é muito mais importante Vamos aí para os grupos Copa do Mundo Alemanha, Dinamarca, Finlândia e Chile Esse é o grupo A Um grupo que também Não é muito fácil não Dinamarca e Chile Teoricamente Mais ou menos O mesmo padrão O mesmo patamar Grupo B Inglaterra Suécia, Estados Unidos E Uruguai Um grupo também Que não vai ser fácil Grupo C Que é o nosso Espanha, Grécia Arábia Saudita e Colômbia Também não é fácil Teoricamente a Grécia É fraca Colômbia e Espanha Vai dar trabalho Grupo D Argentina Portugal Bulgaria e China Grupo E França Escócia Suíça E Costa do Mar Fim Teoricamente aí para a França Está de boa Grupo F Itália Eslovênia México e Camarões Grupo G Bélgica Polônia Austrália E África do Sul E grupo H Brasil Holanda Romênia E Egito Teoricamente Tranquilo aí Eu não estou vendo a Argentina Aqui não Rapaz Ah não Está aqui A Argentina foi com Portugal Cristiano Ronaldo Versus Messi Não porque o Cristiano Ronaldo Já aposentou E o Messi também Acho que não vai para a seleção mais Seria um embate interessante Copas do Mundo Mas uma pena Que não vai acontecer Olha só Quantos jogadores nossos foram para a Copa do Mundo A Baza pela Arábia Saudita O Daí também China tem o Chan O meio campista O Zul zagueiro E o VU goleiro Pela seleção dos Estados Unidos O Brown Bélgica tem o Van Helsing As Piliqueta na Espanha Iñaki Williams na Espanha Rage na Escócia Escócia está na Copa do Mundo Nem reparei na verdade E o Lo Celso E o Icardi pela Argentina Como eu falei Não vai O Messi É, a Escócia está no grupo da França Né, mano Dá para brigar, velho Estava com a geração boa Eu fiz algumas revelações na Escócia também É, dá para chegar, hein, mano Dá para buscar uma vaguinha aí, velho Bele Ye power Se faz com a geraçãoซera Tspeca a palavra